Sempre que quiseres ir a Portugal, não precisas jogar o carregador, que a mãe tem. Eu tenho três carregadores. Se houver algum problema com a bateria, o que é? Temos a bateria da mãe. Pois, eu tenho o teléfono. Bob! Sim? Não estou fazendo o Bob. Juntos! Quem quer mais? Vamos? Não, não quero. Quem quer mais? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Opa! 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 Olhe, cê só tem o câmera. Opa! É muito bom. Opa! Eu acho que vocês são idiotas? Sim, não é isso mesmo? Eles tentam falar de uma câmera. Um! Opa! 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 É o campeão. Ótimo! Tem que se torne o nosso trovamento. Apoio. Obrigado.